Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente pra fazer loucura Acabei de vender uma faca de 3.800 reais, como tem as taxas da Steam e eu vendi pra ser instantâneo Estamos com 3.000 reais de saldo na Steam, meu Deus do céu doideira, mas vamos tentar ganhar uma faca ou uma luvinha Mas antes, estamos aqui em live e eu vou depositar aqui no csgo.net pra tentar ganhar alguma skin bem legal Lembrando que sempre que for depositar no csgo.net, deposito usando o cupom Saulo, S-A-O-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no depósito É o que eu vou fazer Eu vou depositar 200 dólares, que é o preço da caixa de faca, ou seja, eu vou abrir a caixa de faca com esses meus 200 dólares Mas eu vou ganhar 80 dólares de graça pra eu tentar aprofitar ainda mais, só porque eu tô usando o cupom Saulo Então vamos lá, vamos depositar, lembrando, o link do csgo.net tá aí na descrição E quem deposita no csgo.net usando o cupom Saulo participa dos sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de maio, que tá encerrando daqui a pouco, né Na real, esse vídeo vai pro ar, provavelmente essa faca aqui já vai estar sendo sorteada Ou ainda não, mas vai ter sorteio mensal de junho também Então, esse daqui, se esse vídeo for pro ar antes de acabar o mês, vocês ainda tem algum tempo pra participar desse sorteio É o sorteio mensal do mês de maio, que é dessa M9 Doppler de 3.100 reais Uma pessoa vai ganhar E pra participar é só usar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição Fechou? Vamos fazer o depósito agora desses 200 dólares aqui no csgo.net usando o cupom Saulo Bora! Aí, clã, primeiro depósito 100 dólares concluído com sucesso Já entrou aqui, ó Tenta e quarenta Ih, eu esqueci de girar o daily bonus Ah, mas eu tenho um daily bonus até que bom aqui Deixa eu girar aqui Free skin não é tão bom Vamos girar de novo aqui Contratinho não é tão bom 15% também não é tão bom F, vamos lá Cupom Saulo novamente Mais 100 dólares Bora! Vamos lá, rapaziada Depositado Ai, meu Deus do céu Tamo aqui com 280 dólares No site E vamos começar fazendo umas batalhas, velho Contra a galera da live Não sei se a galera da live vai topar Mas, ó Vou criar aqui uma covert Como quem não quer nada 15 dolinhos Se alguém aí do chat tiver 15 dolinhos Vamos entrar contra o Saulinho Eu vou gastar até 280 E depois eu vou tentar criar uma batalha de faca Se ninguém entrar, eu abro a caixa de faca E boa Vamos ver se alguém vai, velho Vamos ver se alguém vai Alguém aí do chat vai? Opa! Cordere veio, velho Eu acho que tá alto esse som, hein? Pera aí Tá alto pra caralho, velho E eu acho que ele levou pra Cyrix, velho Puta merda, velho O inscrito mandou 15 Profitou 23 Ainda levou minha SSG, velho O inscrito ganhou Ganhou aí, ó Profitou mais que o dobro do que ele gastou, velho Safe, safe, safe Vamos tentar de novo Vamos mais uma Vamos mais uma Inscrito com Pô, o inscrito tá show eu, velho 1x0 pro Cordeire, velho Cordeire, sei lá Puta que parola Ele mandou o Easy no chat, né? Mandou, não Ih, ele foi de novo, velho Ele foi de novo, velho Ih, eu acho que nós dois se fudemos Mas eu sei lá 1x1 Pelo menos eu recuperei o dinheiro que eu gastei, mais ou menos Vamos lá, 1x1 Agora eu quero ver se você tem coragem, Cordeire Vem contra a Team Spirit Vem, vem 1x1, 1x1, 1x1 1x1, papito Vamos, bora Desempate, desempate Vamos ver Aí você apela comigo Ah, não tem coragem, né? Não tem coragem Eita, ele foi, velho Ganhei, 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 ganhei 2x1, saulão Não tem como, velho Contra o saulão não tem como ganhar, velho Contra o saulão não tem como ganhar Não tem como 2x1 já era, já era É saulão, velho Mano, eu tô com medo dessa caixa de faca, velho Crirei mais uma Crirei mais uma aqui, velho É, falou Easy no chat, velho Falou Easy no chat, já era Não podia ter falado Easy Tô torcendo pra tu, cordeiro Caralho, nem o meu chat torce por mim, velho É, ninguém quer vir essa daqui comigo Fazer o seguinte, velho Eu vou abrir 58 Vou abrir 2 caixas saulo Pra ver se dá bom 2 caixinhas saulo Só 2, assim, ó Papo Nossa, se parasse era show, velho Nossa, minha caixa tá taxando ultimamente Tá, galera Dá pra gente ir mais 2 batalhas Dá pra gente ir mais 2 batalhas só Vamos, covert Ó o gamer Falou que tá depositando pra me taxar Gamer, você nunca ganha de mim, velho Nunca Velho, o gamer não ganha de mim Nem que a vaca tosse Eita, o cordeiro entrou, velho Qual que ganha, será? Eu acho que eu ganhei Boa, caralho Ganhei, 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 ganhei 250 É isso É isso É isso E digo mais Digo mais Ó, 17 vira 100, velho Eita, pera 17 17 vira 100 Foi Ai, merda Caralho, ele é insano Deixa eu ver, deixa eu ver o insano O que que tem no insano? Caralho, 10, 12, 19, 14 Porra, quem tá apostando aqui tá safe, hein Peraí, clã Eu vou tentar de novo ela com 30 dólares 30 dólares E a gente vai pra caixa de facas Seja o que Deus quiser, velho Empurra, 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 empurra Tá Vamos pra batalha da faca, velho Se alguém tiver coragem, entra aí, velho Eu vou indo buscar alguma coisinha pra eu comer rapidão, pera Eles acham que alguém vai, velho? Mano, vou esperar que alguém entrar Ninguém vai entrar Só vou esperar mais um pouquinho Vai que alguém tem coragem, velho Se o cartão passar, eu entro Peraí O Zupon Saulo, hein Mano, ontem o inscrito que veio contra mim Foi o Guruzinho O Guruzinho pegou uma carambite de 500 De 400 dólares E ainda levou a facinha que eu peguei de 100 Ele teve um profite de 600 dólares, velho 600 dólares Não, foi 400 e alguma coisa a facinha que ele pegou Só que retirando as duas dava 600, saca? Na Steam Mais de 600, eu diria Será que alguém vai ter coragem? Eu não sei, velho Ah, vamos abrir normal Eu vou abrir a caixinha na moral Hoje tem profite de milhão Se seu sonho é ter Butterfly, gagas ou carambite Use o cupom do rei do profite Use o cupom do rei do profite Veio uma falcão de 160 doll Velho, me falaram que uma falcão de 160 doll vira uma case hard de 460 Foi o que me falaram Sei lá, eu não sei se é verdade Eu não sei se é verdade Mas me falaram isso Então como me falaram, eu fui Chama no rei do profite papito Chama no rei do profite papito Ela veio well worn Já vamos aceitar Já tá no inventário Bora Ai meu Deus do céu Blue Jam Ó, 3 mil, velho 200 dólares virou 3 mil reais, velho Metade dela é blue, velho Metade dela é blue, velho Não é Blue Jam Mas é metadezinha blue É metadezinha blue Ok Metadezinha Tá ok E é play side ou back side? Eu acho que é back side Play side dela é isso Agora, clã, profitamos no CS GONET Maravilha Vamos tentar profitar aqui na valve, velho Vamos tentar profitar aqui na valve E eu vou na caixa fraturada, velho Eu tô me dando bem nessa caixa Então vamos abrir 100 caixas fraturadas Será que dá? 1,97 100 caixas fraturadas, velho Vamos ver se vai dar bom Então vamos Vamos abrir essas 100 caixas fraturadas Como quem não quer nada Primeira já foi, velho A primeira já foi, velho E vamos abrir no modo rápido Que aqui não tem medo, não É, vamos ver o que vem só de fogueira Tchau